na Sociedade Federal de Minas Gerais, não, desculpe, na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, fiz o mestrado em Ciências da Saúde, e depois segui para um doutorado, aí sim, em outra grande instituição, a UFMG. Desde 2007, eu tenho o prazer de estar também trabalhando numa grande instituição federal de ensino público, que é a UFMT. Então, já tenho uma trajetória bastante grande, e ao longo de todos esses anos, eu consegui desenvolver atividades administrativas, de pesquisa, de extensão, e também de ensino, claro. Eu vou começar falando um pouquinho sobre essas atividades administrativas. Logo que eu cheguei na UFMT, eu entrei para o curso de enfermagem, depois eu assumi uma coordenação do curso de enfermagem, participei do colegiado, participo ainda, até hoje, do colegiado de curso. Tive uma participação também no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, fui gerente de pesquisa e pós-graduação do Campus Araguaia por alguns anos, e que terminou num convite extremamente interessante, que foi participar, ser coordenadora de ensino de pós-graduação na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMT, um cargo que eu tenho, que eu estou há um ano. No ensino, então, minha base é no Campus do Araguaia. Eu trabalho com a disciplina de estágio supervisionado 1, que é na atenção primária à saúde. Tenho vários projetos interinstitucionais. Um deles, que eu gosto muito, é a Oficina para a Redução da Mortalidade Infantil Chavante, um projeto que tem parceiros bem importantes, o Zé Afunai, o Distrito Sanitário Especial Indígena Chavante, a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Educação, são os principais parceiros. Desse projeto, ano passado, foi uma experiência bastante rica, porque essa parceria com essas instituições culminaram numa premiação dessa experiência interinstitucional. Houve uma premiação pelo Ministério da Saúde, como uma das experiências bem-sucedidas em epidemiologia, prevenção e controle de doenças. Então, gerou recurso que veio para o Estado para a continuidade dessas atividades. Foi bastante rica essa experiência. Ainda seguindo nessa linha dos projetos de extensão, eu coordeno o PIT Chagas, que é um projeto com doenças negligenciadas, a doença de Chagas especificamente, já há alguns anos. Também estou participando do PET Saúde Interprofissional, que tem dado uma visão bastante interessante da interprofissionalidade como uma orientação do ensino de graduação. E, recentemente, também tem um projeto de extensão que eu tenho tido muita realização em executar, que é o apoio ao Comitê de Operações Emergenciais para o enfrentamento do COVID nas populações indígenas chavante. É extremamente gratificante, porque eu tenho a participação dos alunos extensionistas, e eles têm tido bastante envolvimento com essas questões humanitárias e sanitárias. Então, eles desenvolvem um trabalho extremamente humanitário. E isso me deixa bastante realizado. Já na pesquisa, eu tenho a liderança de um grupo de pesquisa, chama Gênesis, é grupo de estudos e negligências em saúde, integralidade e intersetorialidade. Tem participação de vários alunos, de egressos dos cursos de graduação da UFMT, também de profissionais de saúde, tanto do estado quanto do município, e também profissionais da saúde indígena. É um grupo de pesquisa também bastante ativo e que tem muitos trabalhos com integração junto à comunidade, e isso me deixa bastante satisfeito. Tem um projeto de pesquisa em andamento, que é itinerário de saúde e chavante da atenção primária à hospitalização evitável. Tem financiamento do PP-SUS, FAPEMAT, Ministério da Saúde. E ontem eu tive a felicidade de saber que um projeto que foi submetido ao edital do CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, e também do Ministério da Saúde, ele foi contemplado, foi aprovado. Então, a gente vai ter mais esse trabalho junto com a prevenção da COVID em populações indígenas. Foi outra alegria que eu tive nessa semana, além do nosso início de campanha, que me deixa também bastante feliz. Então, a partir dessas experiências no ensino, na administração, pesquisa e extensão, está muito claro para mim qual é o impacto que a universidade pode causar no desenvolvimento regional, no desenvolvimento nacional. E quais são as frentes que a gente precisa agora ter prioridade para que a universidade atinja, consiga fazer a formação desses recursos humanos, essa produção do conhecimento, para que a gente tenha o desenvolvimento da sociedade, que é um fim, acho que importante, do trabalho da universidade. Então, a gente trabalha para formar recursos humanos, para desenvolvimento social e também para redução das inliquidades. O que você acha, Evandro? Excelente. Bom, vamos lá. Aí, antes, eu gostaria também de chamar a todos aqui para entrar na nossa página e também para enviar perguntas, questionamentos, críticas, sugestões, que na próxima live a gente possa responder. Nessa live, nós estamos aqui para nos apresentar e mostrar para a comunidade o que é a chapa da UFMT, somos todos da UFMT. Meu nome é Evandro Aparecido Soares da Silva, fui abano, lá da Coronel Escolástico, tive a minha infância ali no Colégio Nilo Povas, mando um abraço para o pessoal do Nilo Povas, do presidente Médici, da Escola Técnica também, que tive a oportunidade de fazer o curso técnico em eletrotécnica. E aqui também mando um abraço para o Ivan, Danilo, todos aqui assistindo, Danilo também, egresso da Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Depois, tive a felicidade, devido à educação pública, gratuita, tive a felicidade de conseguir entrar também numa universidade pública, na UFMT, na qual eu sou egresso também do curso de Engenharia Elétrica. E, na UFMT, eu tive a oportunidade também de desenvolver algumas atividades acadêmicas e, depois, trabalhar na área de Engenharia Elétrica, na área de projetos, de execução. E, não obstante, acabei indo para a Uberlândia fazer mestrado, onde fiz mestrado, doutorado, conheci minha esposa, me casei. E lá, também tive a oportunidade de conhecer projetos, a relação da escola com a empresa, a relação da escola com outras comunidades, com instituições públicas, instituições privadas. Depois, tive a felicidade de ir para Campinas. Em Campinas, tive a oportunidade de conhecer a Unicamp, participar do Programa Nacional de Microeletrônica, um programa que envolvia um escopo bastante interessante para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Haja visto que o Brasil importa quase tudo que é da eletroeletrônica, são bilhões de dólares por ano de importação. Então, tinha um projeto. E esse projeto, ele não se concretizou na forma da economia industrial, vamos dizer assim, mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas excepcionais, pessoas de mais alta qualidade, junto com o Instituto Eldorado, junto com a Motorola, fazíamos projetos junto com a empresa, na época, Motorola. e de lá, depois de um tempo, fui para Fortaleza também, trabalhando já, defendi o doutorado em Uberlândia, e fui para Fortaleza com o objetivo de trabalhar, dar aulas. Comecei a minha carreira lá na Universidade de Fortaleza, chamada Unifor. É importante lembrar que quando eu fui estudante ainda de engenharia, tive a oportunidade também de ministrar disciplinas como professor interino de escola pública, como a Djalma Ferreira de Souza, que eu montei um abraço para os meus estudantes do Djalma Ferreira de Souza, que já são engenheiros, médicos, fisioterapeuta da área das ciências sociais, humanas, da saúde, e tudo mais. E ali também a gente observa o quanto a educação faz a diferença. no meu doutorado eu trabalhei também na área de engenharia elétrica, na área de eletrônica de potência, uma área voltada hoje, mais conhecida, a área de fontes alternativas, a parte de conversão de energia, carregadores de celulares, dispositivos para acionar lâmpadas LEDs, então tive a oportunidade nessa época que era estado da arte de trabalhar também com essa tecnologia e me envolver também em projetos da instituição. Em Fortaleza também não foi diferente, onde trabalhava em consultorias com algumas empresas, uma dela chamada APC, empresa de NoBreak, que na época se chamava Microsol, temos tanto consultoria quanto desenvolvemos projetos de inovação tecnológica, projetos de produtos, e lá na Uniforte tive a oportunidade também de coordenar o curso de engenharia elétrica, e em 2009 voltei para a minha terra natal, o Iabá, terra das minhas tias, da minha mãe, do meu pai, embora minha mãe seja da Chapada dos Guimarães, mas é daqui da região também. E aqui na UFMT voltei à minha casa, à escola que me formou, e também tive a oportunidade de ser colega daqueles que me ajudaram nessa caminhada, nessa formação, a qual eu agradeço imensamente todo o carinho, todo o acompanhamento, toda a dedicação aos meus professores, também, da engenharia, e aí tem que listar o nome do professor Arnulf, que está sempre motivando, até hoje mesmo aposentado, motivando nós a se qualificar, a buscar novos horizontes, novos caminhos, desenvolvimento da universidade, e desenvolvimento humano de todos nós. E aqui eu tive a oportunidade também de ser coordenador de curso por quatro anos, um curso que na época estava com nota dois, e graças à ajuda de todo o departamento de engenharia elétrica, da Elisete, da Marilza, de todos os técnicos, professores, estudantes, da engenharia elétrica, conseguimos juntos elevar, vamos dizer assim, a nota de qualificação ali do MEC, que virou três, depois agora passou para quatro, temos aí outros coordenadores dando continuidade ao trabalho e melhorando significativamente também a qualidade do curso. Tive oportunidade também, né, de poder estar junto em frente à Universidade Federal de Mato Grosso, na qualidade de vice-reitor, onde criamos, né, o escritório de projetos e processos, muito dialogado com a auditoria, com a faculdade de comunicação e ar, perdão, com a faculdade de administração e ciências contábeis, e montamos esse escritório com dois objetivos, né, de ajudar a elaborar projetos, a qualificação do projeto, onde eu tive uma contribuição muito importante, né, do professor Nilton da computação, hoje é de Tiago, e de mapeamento de projetos e processos também da Universidade, mas principalmente processos para que a gente possa ter melhoria, né, dos processos da Universidade, reduzir a burocracia, haja vista que a burocracia é inerente do processo do serviço público, mas é sempre buscando reduzir o máximo possível sem perder a fidedignidade dos dados, né, sem perder a transparência e dando cada vez mais, mais eficiência para o serviço público. Também, junto com a editora, mandar um abraço aqui para o Renews, agora o Xavier tocando a editora, também conseguimos zerar uma fila desde 2013, conseguimos, junto com o Conselho, e aí, nesse aspecto bastante interessante, que a editora conseguiu, através do Conselho Editorial, fazer uma política editorial da Universidade Federal de Mato Grosso, onde a gente tem migrado também para tecnologias de livros digitais e tudo mais. Também, outras atividades, como a questão de biotéria, biblioteca, que estamos agora implantando a questão dos livros digitais, e hoje, assumindo o cargo de reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, temos dado prosseguimento em vários projetos, eu, sendo engenheiro, tenho uma proximidade muito boa com a Secretaria de Infraestrutura, na qual a gente também tem saneado algumas questões inerentes do problema de infraestrutura de uma universidade na magnitude da Universidade Federal de Mato Grosso, com o campus de Sinop, campus do Araguaia, que a gente manda também um abraço para o Sinop, para a Araguaia, para a Vazia Grande, que é aqui nossa cidade de Mã, e nós temos os nossos estudantes aqui, professores técnicos aqui no campus da UFMT Cuiabá, por enquanto, que eu mando também um grande abraço. E, nesse contexto, me apresentando aqui como Ivango, professor da Engenharia Elétrica, hoje, estou como reitor da universidade, apresentando aqui a nossa chapa, a nossa proposta, nossos valores, para que a gente possa ser provocado, questionado, perguntado, e a gente possa, fazendo esse diálogo, e dando todas as respostas que a comunidade quer ouvir para o desenvolvimento da universidade, para o desenvolvimento da cidade de Cuiabá, para o desenvolvimento da região e de Mato Lujo. Agradeço a todos aqui e vou passar agora a palavra para a Rosaline para que ela dê a continuidade. Obrigada, colega. Antes de passar ao que eu gostaria de conversar com vocês, eu queria agradecer a presença, estou vendo que tem muitos colegas aqui do Araguaia, Sílvio, tem Bitante, Pedrone, e muitos outros, e agora não estou enxergando muito bem, mas obrigada pela presença de todos, Olivan, Osvaldo, Maria, Paz, Valkyria, Viana, tem pessoal da EAD de Rio Verde, pessoal de Varja Grande, de Colíder, é um prazer tê-los aqui conosco nessa primeira live. Bem, uma pergunta que não quer calar, por que a gente está nesse desafio frente a uma reitoria, frente a uma condução de uma universidade como a UFMP? O convite do professor Evandro muito me honrou, porque a gente já tinha tido uns alinhamentos anteriores, e nas nossas discussões a gente percebeu que o que a gente imagina para uma universidade é muito próximo. Ele vem de uma gestão, já está num caminho sendo construído aí há alguns meses, já tem feito vários trabalhos muito interessantes, e eu fiquei bastante feliz com a possibilidade de estar na vice-reitoria. Eu acho que é uma, é um desafio bastante grande, mas eu acho que é uma possibilidade de se fazer algo que a gente acredita. Durante todo esse meu trajeto, ao longo desses quase 14 anos na universidade, eu sempre encontrei muitas pessoas que acreditam no que eu acredito, que a educação é que transforma a realidade. São muitos professores, muitos estudantes, técnicos, pessoas diferentes, sociedades, e todos eles acreditando muito nisso. Então, é o que me motiva a estar nesse pleito, nesse momento. Minha experiência na universidade ao longo desses anos também me dá condição de pensar como que a gente pode aprimorar esses processos, como que a gente pode consolidar os processos que a gente já tem em andamento, como que a gente poderia ampliar isso que a gente acredita que é o caminho para a universidade alcançar o seu fim, que seria a promoção da educação e a educação transformadora. Então, eu sempre penso que a gente tem que ter um caminho de colaboração, um caminho que traga interprofissionalidade como um bom caminho para a resolução de problemas na sociedade. A gente tem que ter eficiência administrativa, respeito pelas relações humanas, compromisso com o bem-estar tanto dos estudantes, dos técnicos, dos professores e também da comunidade que está envolvida direto e indiretamente com o nosso trabalho e a gente precisa ter um compromisso com o desenvolvimento social. Então, pensando nesses pontos todos, eu acho que estar nesse pleito de uma reitoria é uma possibilidade bastante grande de realização daquilo que eu acredito o nosso coletivo deseja para essa universidade. Não é isso, Evandro? Isso. E nisso, nós temos algumas questões que a gente não abre mão, nossos valores, por exemplo, de uma gestão democrática, da autonomia universitária, mas a autonomia e a gestão democrática também respeitando principalmente as decisões colegiadas das instâncias da universidade, que começa lá no colegiado de curso, a instância de deliberação, se não, que eu não tenho dúvida, uma célula democrática que envolve o projeto pedagógico do curso, algumas unidades que tem departamento, as unidades que tem o instituto da faculdade, a congregação, onde é deliberada sobre as questões das pessoas que trabalham, dos técnicos, dos professores, dos projetos e dos conselhos universitários. Todas as instâncias deliberativas na qual a universidade tem representantes e dela a gente não abre mão dessas deliberações. Ética é fundamental e não apenas para a gestão democrática, mas também por toda a nossa conduta profissional, para a questão moral, do nosso dia a dia, da nossa conduta. Inovação e eficiência, com responsabilidade, com sustentabilidade. Então, são essas questões que a gente não abre mão, além também da questão de que a universidade, como o próprio nome já diz, ela representa o universo, uma universalidade, uma diversidade, com uma pluralidade, ao contrário do sectarismo, da segregação, da separação, das caixas, das castas. Então, a universidade, ela precisa, segundo a nossa leitura, se desenvolver com toda a comunidade, com toda a sociedade, com todos os setores, indistintamente. Então, esses valores, a gente não abre mão, né, Rosalina? De forma nenhuma. Evandro, poderia falar da primeira diretriz do nosso trabalho, que é a descentralização da gestão da UFNT? Sim, claro. Bom, um princípio democrático, um princípio básico da democracia, além da questão da busca de consenso, da decisão coletiva, sem menosprezar as minorias, sem desvalorizar qualquer situação, é a questão da descentralização. Decentralização da gestão. E a descentralização, principalmente, passa por uma questão da autonomia, por exemplo, da autonomia das unidades, da autonomia do campo. Então, precisamos, nesse processo de descentralização, iniciar pela autonomia dos campos, como, por exemplo, a questão de recursos, descentralizando para que os campos possam, de forma coletiva, definir como será aplicado, como será encaminhado tais recursos. E aí, a gente pode pensar numa matriz que busca uma equidade nessa distribuição para os campos, Cuiabá, Sinop, Várzea Grande e Araguaia, para que cada campo, na sua especificidade, na sua questão, que só eles sabem, o realmente prioritário, possa decidir como aplicar esse recurso. E aí, tendo o campo, essa descentralização orçamentária, por exemplo, é possível também pensar em outras questões da descentralização acadêmica, dos cursos de graduação, do pós-graduação, da pesquisa, das atividades de pesquisa e de extensão. Não é mesmo, Rosalina? Exatamente. Queria agradecer a presença aqui do professor Marcio Andrade, também do Araguaia, professor Paulo Vênel, nosso ex-colega de Araguaia, agora em Cuiabá, Glesiane Viana, está falando que nossa apresentação está muito boa, obrigada Glesiane, aluna de pedagogia e AD de Primavera do Leste, que bom ter você conosco, professor Robson, meu coleguinha querido, Denise Gonçalves, da Faculdade de Medicina, Ney Ferreira, SPI, obrigada pela presença de todos. Além desse, dessa primeira diretriz, que é a descentralização, eu gostaria já de falar da nossa segunda diretriz de trabalho, que é a integração ensino-serviço e comunidade. A ideia de a gente trazer isso como diretriz porque ela é transversal a todo o trabalho da universidade, porque a gente precisa estar devolvendo tudo o que a gente faz para a comunidade e para a gente trabalhar em alinhamento com os anseios, com as demandas da sociedade, a gente precisa também ter essa integração do nosso ensino com os serviços e com a comunidade. Então, essa diretriz, ela vai fazer com que a universidade institucionalize essas relações interinstitucionais e que dê o suporte para todos esses projetos que promovam a integração ensino-serviço e comunidade para que eles possam ser executados de uma forma mais fácil, que não dependa tanto do esforço de pessoas ou de pequenos grupos de professores para que façam essas relações interinstitucionais. Então, a gente pretende trazer isso como sendo uma pasta importante para a universidade, para que a gente tenha maior integração com o ensino, serviço e a comunidade, que eu acho que é um caminho importante, que a gente precisa valorizar muito, porque a gente tem que resgatar esse papel importante da UFMT perante a sociedade. Resgatar, não. Na verdade, a gente precisa consolidar e ampliar, principalmente, em determinados grupos, em determinadas situações especiais. As áreas de saúde têm mais familiaridade já com a integração ensino-serviço e comunidade, porque já está nas diretrizes curriculares há muito tempo. Isso não acontece em todas as áreas, mas, mesmo assim, há um benefício geral de a gente fazer algumas ações mais específicas nessa diretriz, porque a gente vai promover essa integração de uma forma muito mais afinada entre a universidade entre os serviços que são prestados à comunidade e à própria comunidade. Então, a gente trazer isso de uma forma institucional acho que vai enriquecer bastante as nossas relações institucionais e nosso papel social como uma universidade pública. Não é isso, coleguinha? Sim. Além também do fortalecimento, relevância social da UFMT no contexto especial da educação. A UFMT, criada em 1970, que é claro que aglutinou outras áreas do conhecimento, que já estavam aqui faculdades em Cuiabá, ela tem um objetivo muito claro na sua criação, que é o desenvolvimento regional, desenvolvimento social, científico, tecnológico, ambiental, mas, principalmente, humano da região. Então, não obstante, é necessário que a gente sempre esteja discutindo as questões dessa contextualização socioeconômica, política, cultural, nas especificidades de cada região, de cada cidade, seja a cidade como foi criada a UFMT, a Universidade da Selva, com um projeto belíssimo em Aripuanã, também chamado Projeto Ramboltz, Onde veio para observar, conhecer a região e, a partir dali, desenvolver conhecimento para esse desenvolvimento regional. Então, precisamos ter sempre o mote, sempre, vamos dizer assim, o norte das ações da UFMT baseados nas demandas sociais de todos os setores da sociedade, dos pequenos, dos grandes produtores, dos movimentos sociais, do setor produtivo, para que a UFMT possa dar essa resposta no escopo, no objetivo do qual ela foi criada. E, nisso também, é claro, a UFMT, uma universidade federal, universidade pública, diferencia a universidade, né, de outras instituições também, de ensino superior, por exemplo. São as atividades, além do ensino, de graduação e de pós-graduação, a pesquisa e a extensão. Então, precisamos ter, na pesquisa e na extensão, um ponto focal, principalmente, para o desenvolvimento do ensino, da graduação e da pós-graduação. E, é claro, né, no desenvolvimento aí, social, a gente não pode esquecer da questão, principalmente, da formação de professores. E aí, a UFMT, não só a UFMT, mas todas as universidades da região, juntas, podem desenvolver conjuntamente, né, uma política de educação para se propor, por exemplo, para o Estado de Mato Grosso, uma política para a formação de professores, que a UFMT tem feito isso recorrentemente, não apenas a UFMT, mas as outras universidades também, aqui nós temos a Unemate e outras instituições de ensino superior, para que a gente possa, realmente, juntos, de uma forma coletiva, discutir esses problemas regionais que não são previstos, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, que é um plano estratégico de educação, uma visão macro, que, às vezes, não considera as especificidades, as diferenças das regiões, dos ambientes, da cultura, da arte, né, e nós temos aqui na região, por exemplo, de Mato Grosso, várias comunidades, pessoas que vieram de vários lugares do Brasil, e, às vezes, até do mundo, né, temos cidades como Sinop, como Araguaia, que tem suas especificidades, e aí precisamos discutir com essas regiões, discutir com essas localidades, o que realmente é adequado para a formação de um profissional, seja da área da saúde, da educação, das ciências sociais, humanas, filosofia, engenharias, e demais áreas do conhecimento. Então, é isso que a gente tem colocado, tem proposto, né, Rosalina? Exatamente. Outra diretriz importante dessa nossa proposta, desse nosso plano de trabalho, é uma atuação nos contextos especiais de educação. A gente considera dois contextos diferentes, um interno e outro contexto externo. No contexto interno, seria desenvolvimento de uma política de acesso e permanência para os estudantes, por meio, então, da assistência estudantil, por meio de ações afirmativas para o acesso, mas que promovam também o desenvolvimento humano. Então, a gente quer que haja essa política e que ela seja, além de inclusiva, que ela permita a permanência e que também promova o desenvolvimento dessas pessoas. Dentro de um contexto especial externo, a gente tem vários cenários de aprendizado que não são tão explorados pela universidade e que eu acho que deveriam ter essa... Deveriam ser explorados de uma forma mais ampla. Por exemplo, trabalhar com as populações indígenas. Logo que aí eu puxo para a minha área de trabalho, mas é um cenário extremamente rico, porque permite a gente desenvolver atividades de ensino, tanto para os cursos da área de saúde, para a educação, o ambiente, as engenharias, as humanidades. Então, quando a gente faz essa interface, quando a gente traz esse contexto especial desses povos, dos povos indígenas, quilombolas ou de outros contextos especiais de educação, a gente faz, promove uma educação intercultural. Isso é extremamente importante num estado como o nosso, que a gente tem uma das maiores populações indígenas. E quando a gente conversa com indígenas ou está nesse meio, a UFMT nem sempre é a primeira referência deles. Então, eu acho que a gente tem um espaço bastante grande para desenvolver ações muito inclusivas, ações de pesquisa, de extensão, que possam promover também o desenvolvimento para essas populações especificamente. quando a gente trabalha nesse contexto especial de formação de recursos humanos num contexto intercultural, a gente vai criar pessoas com uma sensibilidade às diferenças, às diferentes realidades. Então, eu não imagino a universidade sem fazer essa interface estando onde está, no estado de Mato Grosso, na região centro-oeste, dentro da Amazônia Legal. Então, acho que a gente tem que ocupar esse espaço porque ele é extremamente rico para a formação de cidadãos. E vão ser cidadãos comprometidos, comprometidos com respeito à diversidade humana. Então, essa diretriz de trabalhar nesses contextos especiais de educação, eu acho que é extremamente rico, extremamente importante e é uma das questões também que são transversais ao que a gente propõe como gestão. Professor Evandro? É, nesses 16 dias, né, aproximadamente, estaremos dialogando sobre um projeto de universidade, né, que para além da questão das relações da universidade com toda a sociedade, a universidade, ela tem profissionais, servidores, sejam eles terceirizados, sejam técnicos, sejam professores, temos também um hospital universitário com a ETCER, então, nessa dimensão, temos a base de qualquer instituição, uma instituição como a UFMT, de pessoas, os valores, o nosso ativo maior são as pessoas, e para essas pessoas, para esse recurso humano, há necessidade da gente também repensar a questão da qualificação, da requalificação de oportunidades em várias áreas do conhecimento, para que todos possam desenvolver as suas habilidades, suas competências, da melhor forma possível e da forma mais eficiente também possível, sem deixar a questão humana, a saúde, a família e todas essas questões que é fundamental importância para a nossa saúde física e mental. Uma outra questão também bastante importante nessa estrutura é a questão da própria infraestrutura, porque por mais que a gente fala sobre as questões macroscópicas da UFMT, os objetivos da UFMT, se a gente não tiver luz, água, internet principalmente, telefone, estrutura mínima, banheiros, limpeza, então é de fundamental importância que essa infraestrutura seja também considerada. Além, é claro, da tecnologia. Quanto mais o tempo passa, mais somos reféns dessa tecnologia, estamos usando aqui um meio tecnológico para nos comunicar nessa época de pandemia e se não fosse essa tecnologia, dificilmente teríamos a oportunidade de um diálogo com pessoas fora da nossa casa, fora do nosso estado, fora do nosso país. Então, a UFMT também precisa investir em uma das bases dessa instituição, que é também a tecnologia. E nós temos os estudantes. Para os estudantes, temos algumas propostas a serem dialogadas, várias propostas serem dialogadas, mas principalmente no que tange à questão da permanência do estudante, da não evasão dos estudantes e na não retenção do estudante em muitas disciplinas, em muitos contextos da UFMT, para que, num tempo mais rápido possível, ele possa entrar na UFMT, ter oportunidades, se formar, se tornar mais do que um profissional, mas um trabalhador consciente da sua concepção, da sua parte nessa sociedade e nesse ambiente. E, para esses estudantes, temos propostas como a questão da pesquisa para a permanência do estudante num laboratório, num ambiente, por exemplo, de extensão, seja na arte, na cultura, no esporte, seja nas questões voltadas para o ensino de graduação através das monitorias, tutorias dos programas, né, de docência, por exemplo, de iniciação à docência, PIBID, do próprio PIBIC, então, precisamos rediscutir e ver como a gente pode ter os estudantes desenvolvendo na UFMT, efetivamente, atividade de ensino, pesquisa e extensão, com o apoio das ações afirmativas, nessas atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a permanência e vivência do estudante nas atividades de ensino, pesquisa e extensão para a sua formação, para o exercício da sua cidadania, para o exercício, realmente, da sua liberdade. Rosaline? Eu queria registrar que a gente está recebendo algumas questões aqui, algumas dúvidas, a gente vai respondê-las nas próximas lives e também ao longo dos debates, nesses próximos 16 dias. Queria registrar também a participação do professor Fernando Riegel, um ex-professor da UFMT, agora já está em outro estado, também presente na nossa live, obrigada pela sua presença, Valkyria Martins, Joyce Lima, de Lucas do Rio Verde, Jânio Ribeiro, da Engenharia Química. Agradeço muito a presença de todos vocês. Essa é a nossa primeira live, a gente só queria apresentar para vocês a nossa campanha, a nossa proposta de trabalho e a gente vai voltar a conversar muitas outras vezes ao longo dessas próximas semanas para que a gente possa mostrar qual é a nossa proposta de trabalho, qual é a nossa visão de UFMT, para que vocês venham junto com a gente nesse trabalho nos próximos quatro anos. Minha colega, colegas, minha prima Renilce colocou canhã em uma live muito longa, não é tão bom, o Ivan está colocando aqui para mim. E, é claro, encaminhar um abraço apertado para todos, para essa minha parentaria que também está nos assistindo, minhas filhas, minha esposa, meus primos, meu irmão, todos que estão observando aqui, e lembrar a todos que vai ficar disponível essa live. E temos a nossa página, www.somostodos.ufmt, sou o Evandro da UFMT, www.somostodos.ufmt.com, Evandro da UFMT, Rosaline da UFMT, todos que estudam na UFMT, a gente sempre tem essa referência ao Fulano Beltrano da UFMT, é uma referência bastante importante, é o nosso sobrenome, é um patrimônio imaterial que temos aqui em Mato Grosso. E deixar aqui um abraço apertado, curtam a nossa página, Facebook, Instagram, somos todos da UFMT. Deixo um grande abraço, um grande beijo para todos aqui, todos os telespectadores aqui nos assistindo, uma boa estadia para todos, estaremos logo respondendo todas as perguntas numa próxima live. Até lá. Agradeço a presença de todos, aos meus alunos que estão acompanhando, Rose, por ter nos auxiliado nessa tradução, boa noite a todos e até uma próxima. e aí e aí